Versão brasileira, Jeff Costa, aumenta o paredão O que mina simpática me olhou de canto quando eu brotei na área Vou no bailão da serra que ela se destaca, de Jojo na face e la costa importada Veio preparada, foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Bota um ras na língua amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, hoje eu não te vou te deixar louco Bota um ras na língua amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, hoje eu não te vou te deixar louco Devinho gravações, Devinho gravações, empurrando qualidade O que mina simpática me olhou de canto quando eu brotei na área Vou no bailão da serra que ela se destaca, de Jojo na face e la costa importada Veio preparada, foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Bota um ras na língua amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, hoje eu não te vou te deixar louco Bota um ras na língua amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, hoje eu não te vou te deixar louco A VSL Rastreamentos, a melhor do Rio Grande do Norte, não tem jeito Versão Brasileira, Jeff Costa Versão Brasileira, Jeff Costa A novinha senta bem, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem Bem-vindo gravações, bem-vindo gravações Empurrando qualidade A novinha senta bem, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem Bora Marcel, divulgações Sankler CDs, Rafinha CDs, tamo junto hein Caminhão MD Motos, bora vídeo cabaré Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua maquinha de biquíni tá maior pressão Tava querendo beber esse teu faco Então, toma, 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 toma Toma, 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 Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua maquinha de biquíni dá maior pressão Tava querendo rever esse teu facotão E bola e pisa e que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Que é o papel, faz a ser Vem, vem, vem em mim Que hoje eu tô facet, bato, bato, facet Então toma, 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 toma moje mehr Ela tá vindo de longe Pra sentar no bonde Tá emocionada Mas ela não tá sozinha Chama as amiguinhas Só pra levar uma acertada Fica nervoso, jogando de quatro Deixa o maluco sentando de frente Fica nervoso, jogando de quatro Vai amor, vem amor Bota, 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 bota amor Empurra amor Fica nervoso, jogando de quatro De quatro, de quatro, de quatro Bota amor, empurra amor Bevinho Gravações Bevinho Gravações Empurrando qualidade Danção brasileira Jeff Costa Pra bater no paredão Ela tá vindo de longe Pra sentar no bonde Tá emocionada Mas ela não tá sozinha Chama as amiguinhas Só pra levar uma acertada Fica nervoso, jogando de quatro Deixa o maluco sentando de frente Fica nervoso, jogando de quatro Vai amor, vem amor Bota, 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 bota amor Empurra amor Fica nervoso, jogando de quatro De quatro, de quatro De quatro, de quatro Bota amor, empurra amor Anselmo Ansita susta Só mexe o bombom Só mexe o bombom Só mexe o bombom Tubarão Tirama o balcão Ela ama o falcão e o tubarão, mas quando quer sentar, cola aqui no sertão Carolina se engraçou, tá querendo todo tempo, ficou viciada Ela ama o falcão e o tubarão, mas quando quer sentar, cola aqui no sertão Carolina se engraçou, tá querendo todo tempo, ficou viciada no galopamento Ela gosta do jumento, ela monta no jumento, ela gosta do jumento Pra bater no paredão, versão brasileira, Jeff Ela ama o falcão e o tubarão, mas quando quer sentar, cola aqui no sertão Carolina se engraçou, tá querendo todo tempo, ficou viciada Ela ama o falcão e o tubarão, mas quando quer sentar, cola aqui no sertão Carolina se engraçou, tá querendo todo tempo, ficou viciada no galopamento Ela gosta do jumento, ela monta no jumento, ela gosta do jumento Pra bater no paredão, versão brasileira, Jeff Ai caralho, não aguenta essa cara de safada Brota aqui em casa, tu fica mais tarada Quando tiro sua calcinha com a boca, tu vira um adiaba Ela não quer romance, ela quer putaria Ela é bandida de quatro, ela vem olhando pra trás Pedindo tapão no seu rabetão Tu vai sentando no pai, fumando um adabra Vai ficando, eu vou batando Vem deslizando em cima do peru do pai Tu vai sentando no pai, fumando um adabra Vai ficando, eu vou batando Vem deslizando em cima do peru do pai Ai caralho, não aguenta essa cara de safada Brota aqui em casa, tu fica mais tarada Quando tiro sua calcinha com a boca, tu vira um adiaba Ela não quer romance, ela quer putaria Ela é bandida de quatro, ela vem olhando pra trás Pedindo tapão no seu rabetão Tu vai sentando no pai, fumando um adabra Vai ficando, eu vou batando Vem deslizando em cima do peru do pai Tu vai sentando no pai, fumando um adabra Vai ficando, eu vou batando Vem deslizando em cima do peru do pai Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL